A sessão de Apocalipse 10, versículo 1 a 11, versículo 14, é um parêntese entre a sexta e a sétima trombetas. Este parêntese é semelhante ao de Apocalipse 7, que ocorre entre o sexto e o sétimo selos. Quem é o anjo forte do primeiro versículo? Ao que tudo indica, ele é diferente dos anjos que seguravam os quatro ventos, é diferente do anjo do altar, é diferente dos anjos do rio Eufrates. Este anjo pode ser considerado e identificado com Cristo. Aqui, no papel de senhor da história, faz uma forte proclamação no verso 6, já não haverá demora. E que livrinho é esse que está na mão do anjo? O verbo grego indica que o livro fora aberto e continuava assim. Em contrapartida, o rolo anterior fora lacrado com sete selos. No passado, Daniel recebeu a seguinte instrução. Encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel 12, 4. Sendo que a mensagem deste anjo aborda o tempo e, presumivelmente, acontecimentos do tempo do fim, quando o livro de Daniel deveria perder o selo, é razoável concluir que o livrinho aberto da mão do anjo corresponda ao livro de Daniel. Assim como Daniel, muito tempo antes, João é então ordenado a selar ou guardar em segredo a revelação que recebera. Paulo também, em visão, ouvira palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. As mensagens dos sete trovões certamente não eram uma revelação para o povo dos dias de João. Possivelmente estavam ligadas as mensagens a serem proclamadas no tempo do fim. Logo, podem ser entendidas como uma representação dos eventos que ocorreriam em conexão com a proclamação da primeira e segunda mensagens angélicas. A frase-chave do capítulo é a frase do verso 6, Já não haverá demora. De modo geral, os adventistas do sétimo dia interpretam que estas palavras se referem à mensagem proclamada entre os anos 1840 e 1844 por Guilherme Miller e outros sobre o término da profecia dos 2300 anos. Esta foi a mais longa profecia de tempo. Entende-se que demora seja um tempo profético e seu fim significa o encerramento da mais longa profecia de tempo. Esta a qual já nos referimos. Depois de 1844, não mais haveria profecia de tempo. O texto diz que o livro era doce como mel. A experiência de João aqui pode ser vista como um tipo daquilo que sentiram os que criam no advento durante os anos 1840 a 1844. Quando estes fiéis ouviram pela primeira vez a mensagem da iminente segunda vinda, esta mensagem foi doce como mel. Mas quando Cristo não veio conforme esperavam, sua experiência foi verdadeiramente amarga. É necessário que ainda profetizes, diz o texto. Uma grande obra ainda precisa ser feita, amigos. Devemos prosseguir e proclamar a mensagem do terceiro anjo preparando um povo para a vinda de Jesus. Você é chamado para participar diretamente dessa missão. E aí, você quer se engajar nessa missão?